Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, tá chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre previsões, né, trazidas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo. Mas antes, ó, eu quero lembrá-los, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque vocês sabem que aqui no canal tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não, pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui, porque aqui no canal vocês não perdem, vocês só ganham porque tem informação 24 horas por dia pra vocês, é isso mesmo. A história é a seguinte, gente, em janeiro eu fiz uma live com a Médio Paranormal, a Tânia Macedo, tá? E aí a Tânia Macedo falou nessa live, né, o live, né, no meu Instagram, roboandrepontes, isso aqui, ela falou o seguinte, que iríamos perder, é, ela disse que perderíamos, ó, vou ler pra vocês o que ela disse na época, que eu até anotei, ela disse que perderíamos um homem, né, um artista lá da Globo, e duas ou três mulheres, e hoje tivemos a notícia de que Arnaldo Jabor se foi, infelizmente, jornalista, escritor, cineasta, ele faleceu, né, então o homem que ela falava nessa previsão aconteceu, ela previu e infelizmente aconteceu, agora tem duas ou três mulheres do elenco da Globo, atrizes, né, que vão nos deixar, tá, então, ainda esse ano de 2022, né, porque muitas vezes os videntes aqui do canal, médios, paranormais, sensitivos, fazem as previsões, as pessoas às vezes não acreditam, né, então aí a gente vem aqui relembrar, tá, não que a gente se orgulha, né, de pessoas morrerem, a gente não quer isso, jamais, a gente não se orgulha disso, mas a gente mostra que o vidente sabe o que ele está dizendo, né, muita gente muitas vezes não dá credibilidade ou finge não querer dar credibilidade, né, então, quando os videntes falam, na grande maioria eles acertam, né, gente, então tá aí, tá, o homem que a Tânia Macedo falou na live lá de janeiro, que ela fez comigo da Globo, que ela disse que da Globo morreria, infelizmente se foi o Arnaldo Jabor, né, e aí, agora ela diz que duas ou três mulheres vão morrer, né, são artistas, atrizes lá da Globo, infelizmente esse ano de 2022, né, gente, muito triste, tá, essas artistas são pessoas extremamente conhecidas, tá, que todo mundo conhece, infelizmente, tá, mas é isso, né, gente, eu vou ficando por aqui, tá, mas eu quero lembrá-los, ó, que a Tânia Macedo, que trouxe essas informações pra gente, ela é médio, paranormal, astróloga, numeróloga e psicanalista também, então se você quer fazer uma consulta com ela, fazer seu mapa numerológico, seu mapa astrológico, saber do seu presente, do seu passado, pra poder entender o presente e até saber o que vai acontecer no seu futuro, ela tá com uma super promoção, tá, eu vou deixar o telefone dela aqui embaixo, é um WhatsApp exclusivo pra consultas, tá, manda mensagem pra pegar as informações sobre consultas, fala que você viu esse vídeo aqui no nosso canal, que você tem um super, super desconto, tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês, deixa de se inscrever não, pra não perder nada e ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá que eu tô te esperando, esse que tá na tela, arroba andré pontes, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos e convido vocês também pra acessar o nosso site, colunadatv.com e a curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem outras informações também. A gente então se vê daqui a pouquinho mais um vídeo, fica ligado aí no canal pra não perder. E o telefone, o WhatsApp da Tânia Macedo para consultas, vai aparecer aqui embaixo no primeiro comentário do vídeo, vou deixar fixado aqui, tá bom gente? A gente se vê então daqui a pouquinho mais um vídeo, fica ligado aí no canal pra não perder, espero vocês, hein? Até já!